Que estejamos sob o influxo do amor, graça e misericórdia de Deus neste dia. Viver uma vida na estrada da iluminação não é uma tarefa fácil. E certamente não foi para o Mestre. Ele executou a tarefa que lhe foi confiada com alegria. Mas por viver na matéria assim como nós, sofreu para manter-se firme neste propósito. Ele lutou e venceu. Estamos longe de alcançar o seu grau evolutivo, mas devemos caminhar e crer que somos capazes. Visto que o próprio Mestre nos motivou a isso. Se tivermos fé, tudo nos será possível. Oremos ao Espírito Santo para que Ele possa encaminhar a nossa oração ao coração de Deus. Deus, ó Espírito Santo, amado da minha alma, esclareça-me, guia-me, fortalece-me, me console. Diga-me o que fazer, mostre-me o caminho e as palavras corretas. Prometo me submeter ao teu desejo e aceitar seu julgo pela minha vida. Amém. Meus irmãos queridos, curtam o nosso canal e compartilhem essa oração. Mas não esqueçam de colocar os seus pedidos nos comentários. Orar e interceder por vidas é o maior propósito desta oração. Oremos o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor eternamente. Toma em tuas poderosas mãos, Senhor, todos os pedidos aqui deixados. Temos fé e confiamos em suas providências. Em nome de Jesus. Amém. Amém.